Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Eu hoje trago-vos finalmente o vídeo de hold sounds desta temporada. E eu sei que já estou um bocadinho atrasada, mas como vocês podem ver pela mudança de cenário, eu me dei de casa, então este vídeo que era suposto vocês terem no visto no domingo de manhã, vocês vão estar a vê-lo depois, portanto eu peço imensa desculpa por isso. Mas eu espero que vocês mesmo assim gostem e que me desculpem, portanto, sem mais demoras, vamos lá começar. Então, eu vou começar pelas compras que eu fiz online. Porque eu, nesta época de sounds, fiz compras online, coisa que eu nunca tinha feito e foi muito melhor. Porque vocês online encontram as coisas todas certinhas, vem tudo certinho, vem a roupa toda machucada, nada do género. Portanto, se vocês andam a procurar assim uma peça específica, principalmente na Zara, que foi logo o primeiro sítio onde eu comprei online, e também na Massing Duty, vou-vos mostrar agora. Se vocês quiserem algo da Zara em específico, comprem logo online. Quando começar a época de sounds, porque depois em loja é muito mais complicado vocês encontrarem. Então fica aí a dica. Então, se calhar eu vou mesmo começar com a encomenda da Zara. E eu até vou-vos mostrar que eles deixam as coisas assim super bem embaladinhas. Portanto, vem tudo super certinho. Então, da Zara eu comprei esta saia super gira. Ela é uma saia de tweets e, aliás, eu até falei do tweet no blog, num post que eu fiz na altura do outono-inverno, porque esteve super em alta agora neste outono-inverno. Continua no verão, como podem ver com esta saia e muito provavelmente vai continuar na próxima estação, outono-inverno. Por isso eu decidi apostar no tweet, e vocês vão ver isso, nas peças que eu comprei. Portanto, esta saia aqui é mais assim mesmo para primavera, outono e, muito sinceramente, eu acho que vou acabar por utilizá-la no inverno, porque eu utilizo este tipo de cores de pastéis todo o ano. Eu gostei imenso dela. Estas peças aqui, elas não vêm com o preço de saldo, mas esta saia aqui eu lembro que eu paguei R$15,99 ou R$14,99 por ela. E ela antes era R$29,99. Outra coisa com a Zara online, o meu número varia imenso, às vezes utilizo o S, outras vezes o M, outras vezes o L, e mesmo com calces é exatamente a mesma coisa, depende muito da peça. Acho que tem a ver um bocado com o facto de eu ter a anca muito larga e depois a cintura fininha, então nem tudo funciona comigo. Então, uma dica que eu vos dou é que eles têm lá um simulador online no site, em que vocês metem a vossa altura e o vosso peso, e depois aquilo dá-vos a probabilidade de o vosso número ser o M ou o S, e comigo bateu tudo certinho. Portanto, utilizem esse sistema deles, porque pelo menos comigo funcionou, eu queria que também funcione para vocês. Compreem também, esta blusa que vocês assim, vocês não vão dar nada por ela, literalmente. Ela parece um trapo assim, mas ela é super gira, fica super cintada aqui na cintura, e ela tem assim os ombros à mostra, portanto fica super gira e feminina. Eu vou vestir as peças para vocês conseguirem perceber como é que elas ficam. E esta blusinha, ela era R$29,95 e eu, se não me engano, eu paguei R$19,99. Foi R$20,00 por ela, quase que não. E por último, da Zara online, porque vocês vão ver que eu depois acabei por fazer também compras na loja física. Acabei por ter que ir lá para comprar uma prenda para uma amiga, e então encontrei algumas coisinhas e comprei mais. Vamos lá então acabar a encomenda online. Online, por último, eu comprei este casaco, que eu depois vi-lo na loja física, por isso é que eu gostava a dizer. Ele antes era R$69,95 e eu, se não me engano, paguei R$29,99 por ele, mas eu vi-o na loja física, na Zara do Colombo, a R$19,99. Portanto, se vocês ainda tiverem a possibilidade de irem à loja física, vocês vão encontrá-lo mais baratinho. E ele é este casaco lindo, também em tweed, lá está, vocês assim não percebem muito bem, mas eu vou vestir para vocês conseguirem perceber. Ele tem imensos detalhes, desde os botões até esta parte aqui que parece assim... É umas farripas prateadas, fica super giro. É um casaco super clássico, que eu acho que é muito intemporal e eu amei. E como eu vos tinha dito, fui à Zara em loja física e de lá só trouxe duas coisinhas, porque eu realmente vi que estava a um ótimo preço. E então, decido aproveitar-lo. A primeira delas foi esta blusa super giro, a prateada. É lá atrás que tem este pormenorzinho do laço, portanto vocês podem dar assim um lacinho que fica super giro. E ela é assim ligeiramente crop top, mas não é totalmente um crop top. Ela fica assim um bocadinho nada abaixo do umbigo. E ela era R$22,95 e eu paguei R$12,99 por ela. Esta aqui eu tive que comprar vários números abaixo, eu rara, raramente utilizo o XS. E nesta blusa tive que pedir o XS, portanto se vocês por acaso encontrarem online ou quiserem comprar online, peçam um número ou dois abaixo, porque ela é muito larga. E também na onda do Tweed, não ando nada viciada em Tweed, eu comprei este casaco também super clássico, super giro, super intemporal. E até foi a minha mãe que o viu e disse, ah é super giro e é super a tua cara. Então eu decidi apostar nele. E este casaco aqui ele era R$79,95 e ficou por R$19,99. Eu achei que realmente estava um ótimo preço por um casaco do Tweed, que normalmente são super caros, então decidi aproveitar. Depois fiz uma encomenda de uma loja que eu nunca tinha feito, nem nunca tinha comprado lá nada. Que, como eu já vos disse, foi a Massing Duty. Portanto, eu já andava de olho em umas camisolas de inverno, a Massing Duty, porque eu tinha visto online que elas tinham super boa qualidade. E basicamente eram camisolas fininhas, bonitas, pois é que assim o imenso. E se há coisa que eu odeio é andar com camisolões gigantes, com casacos por cima e casacos porque eu sou super frujenta. Eu sou aquela pessoa que está em junho e precisa de utilizar um casaco de manhã. É verdade, eu sou essa pessoa. Portanto, ficou isso das quintinhas é comigo. E então decidi apostar nestas camisolas. Eu mandei vir duas, elas são super simples, super básicas, mas têm realmente super boa qualidade. O toque é assim, incrível mesmo. Nota-se completamente a diferença. E então eu aproveitei agora os saltos para comprar duas, já a pensar no inverno. E honestamente eu não sei quanto é que é, já não lembro quanto é que era o preço antes, mas eu sei que elas ficaram as duas por R$19,99 ou R$19,95 cada uma. A primeira é esta aqui, que é assim com risquinhas de vários tamanhos diferentes e depois com a bola, com este pormenor em dourado com brilhantes. E já agora também vem super bem embaladinho, assim, neste papel. Estão a ver? Vem assim super bonitinho nesta caixinha. E depois a outra camisola é esta assim, rosinha bebê, com o decote em V. Ela é super fininha, tem uma ligeira transparência, mas nada de demais. Eu achei imensa piada e acho que também é aquela camisola simples que vai acabar por dar com tudo. Da I.I.M. Eu só comprei uma coisinha porque é assim, eu andei a negar a entrada na moda dos maxi brincos, só que tenho visto vários que gosto e então decidi apostar para ver se me adapto ou não. Porque eu normalmente não gosto de brincos muito grandes. Estes aqui até são um bocadinho grandes, estes eram da minha mãe. Mas eu por não me utilizo bijuteria muito simples, muito minimalista, não utilizo nada assim muito grande. Então eu decidi apostar um bocadinho em algo diferente. Salvo assim raras exceções, eu normalmente utilizo sempre brincos pequeninos. Então eu decidi apostar neste, descachei imensa piada. São assim um rosa clarinho pálido com uns brilhantes e eles eram R$9,99 e ficaram por R$2,99. Agora, assim, os melhores saldos que eu realmente apanhei assim como preços mais acessíveis, do tipo pechinchas, foi na Lefty's. E eu gosto da Lefty's já há imenso tempo, portanto eu sou uma cliente recorrente nos saldos da Lefty's e adoro. Então, por R$5,00, R$5,00, eu trouxe esta camisola que eu achei tão fofa, adoro este lilás. Eu normalmente não gosto de roxo, vou-vos contar, eu tenho uma coisa com roxo, não gosto de roxo, roxo, a sério, mas lilás gosto. E este é assim um lilás mais escuro, fechadinho. Só que esta camisola é tão fofinha, mas tão fofinha, a sério, eu amei. E foi só R$5,00, portanto... Depois, também não me recordo se esta camisola foi R$5,00 ou se foi R$3,00, não tenho a certeza. Mas comprei esta blusinha básica branca, só que ela aqui nas mangas tem um bordado, não é bem um bordado, é um folho. Um folho super fofo, então eu achei imensa piada. E acho que agora para o verão, que não é bem um verão, mas tenta ser, acho que fica super gira. E para além disso, para utilizar por baixo de camisas transparentes, que eu tenho imensas, acho que dá imenso jeito. Portanto, uma blusinha branca nunca é demais. Portanto, aqui está ela. E decidi também comprar este topzinho mega fofo. E eu até o tinha visto na Zara, há um ano atrás, com uma cor ligeiramente diferente. Eu era para ter comprado este top, só que depois achei, não, não vou comprar, se calhar depois não vou utilizar muito, é um bocadinho caro. Eu lembro que na altura ele era cerca de 20 ou 25€, um topzinho assim. Então, eu quando vi este por 5€ na Lefty's, disse-te, és meu. Portanto, acabei por trazê-lo, acho mega fofo. E agora, para o verão, que não é verão, mas vamos esperar que se torne o verão, pode ser que me dê jeito. Se não der, fica para lá. E agora, a próxima compra da Lefty's. Quem viu o meu vídeo de Get Ready It Need Ball Finalistas vai revirar os olhos. Mas, eu comprei estes sapatos e é verdade, a pessoa que compra sapatos de salto alto, porque gosta imenso deles e depois tem imensa dificuldade a utilizá-los, é de mim. Só que eles são tão gires e estavam tão baratinhos que eu decidi arriscar mais uma vez. Vamos ver se é desta vez que eu consigo utilizar os saltos altos a noite toda. Vamos esperar que sim. Se quem tiver dicas, por favor, que me dê, porque eu preciso. Então, estes saltos aqui, eles eram 19€ e eu comprei por 9. E, para além disso, os metálicos nos sapatos estão super, mas super na moda. Por isso é que eu também escolhi aqueles sapatos do vídeo de Get Ready It Me Ball Finalistas em prateado. Porque prateado em calçado está super em alta. Portanto, se vocês virem algum sapatinho giro em prateado nos saltos, aproveitem, porque vai estar super em alta. E, por último, também decidi aproveitar os saltos na cold, porque eu gosto imenso do calçado de lá e comigo dura muito mais tempo do que, por exemplo, o calçado da Primark. E o preço é, assim, mais ou menos o mesmo. Então, eu comprei estas sandálias mega giras. Elas não são muito altas, parecem super altas, mas não são e são super confortáveis. E têm estes detalhes aqui em rose gold com a tirinha em preto. Eu achei-as muitos dias, acho que vai ficar super giro com calções de ganga, com uma camisa assim branca agora para o verão. E elas eram R$24,99 e ficaram por R$15. Comprei também estas sandálias nude, são tão giras e tão versáteis. A sério, eu acho que isto é aquela sandália que fica bem com tudo. Fica bem para sair à noite, para jantar, fica bem para o dia-a-dia, fica bem para tudo. Então, eu decidi apostar nestas. Elas eram R$24,95, se não me engano, eu também paguei R$15 por elas. E por último, também da Code, eu comprei estas sandálias rasas. Umas sandálias rasas neste haul, é um começo. E também são prateadas, lá está, porque é tendência. E têm estes detalhes super gires das pérolas no salto. Estas aqui eu tenho a certeza que as vou utilizar muito, porque são rastadinhas, são super fofas. E então, com certeza que serão super fáceis de utilizar. Estas aqui também eram R$24,99 e eu também paguei R$15 ou R$20 por elas, já não me lembro. E estas foram as minhas comprinhas nos saldos. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem-me lá em baixo nos comentários qual é que foi a vossa peça favorita. E já sabem, não se esqueçam de subscrever o canal, ativar as notificações para ficarem a parte de todas as novidades. Deixarem gosto no vídeo se gostaram. E também eu vou deixar aqui as minhas redes sociais para que vocês possam seguir-me por lá. Principalmente no Instagram, porque eu costumo postar muito mais lá do que propriamente aqui no YouTube. Portanto, sigam-me por lá. E um grande beijinho. E vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!